Olá pessoal, eu sou a Aline Nascimento do Grey's Depressão e Império de Séries e hoje eu vim explicar a saída repentina do ator que interpreta o Alex Karev em Grey's Anatomy. Depois de 15 anos interpretando o nosso amado Alex Karev, o ator Justin Chambers deu uma entrevista ao site Deadline em que ele anuncia a sua saída do show. Na entrevista ele fala que não existe uma maneira certa de se despedir de um personagem que fez parte da sua vida por tanto tempo. O ator tem 49 anos, é casado e tem 5 filhos e vamos combinar que ele é um quase 50 de respeito. Na declaração ele ainda fala que essa decisão de sair da série teve o total apoio da sua esposa. O seu último episódio foi ao ar no dia 14 de novembro nos Estados Unidos. É o episódio do julgamento da Meredith e depois do caso ele simplesmente fala que vai resolver uns programas do passado com a mãe e vai embora. Bom, naquele momento ninguém sabia que era sua despedida, afinal o Alex teve tanto destaque nas últimas temporadas, desde o casamento da Jo até a chefia do Grey Sloan então ninguém suspeitaria que ele ia sair desse jeito. Alguns sites levantaram informação de uma internação recente do ator para tratar estresse. Bom, se ele estiver sofrendo por algum quadro de depressão, algum estresse psicológico é muito aceitável essa saída repentina porque afinal a gente só quer ver o ator bem. E você? Também pipou a cardio quando viu essa notícia circulando pela internet? Comenta aqui pra mim. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu comentário. Semana que vem eu volto com mais babado de Grey's Anatomy. Tchau.